Alimentar a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler aqui com os irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. Bom, meus irmãos, aproveitando o momento que nós estamos atravessando essa questão da pandemia de vírus, eu quero falar um pouco sobre higiene, exatamente sobre higiene. Todos nós, na igreja, usamos microfone. Agora, com o microfone solto, nas mãos, se torna mais grave ainda alguma situação. Quem já não pegou o microfone nas mãos, não sentiu aquele odor, aquele mau cheiro. É exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu congrego há 36 anos na igreja, eu nunca senti um microfone perfumado, mas pelo contrário. Aquele mau cheiro no microfone é algo que todo mundo já sentiu. Mas você nunca viu, ou talvez você nunca percebeu, o microfone desinfectado, ou seja, esterilizado. Talvez a sua igreja já fez isso, mas dificilmente você pega o microfone esterilizado. Durante o culto, todo mundo que usa o microfone, ele passa de mãos em mãos e todo mundo vai usando. E no calor das vozes, aquela cápsula vai recebendo, ali sabe aquele calor das nossas vozes? E sobre aquela cápsula, vai se depositando ali, tudo que nós falamos, aquele calor vai se depositando ali. Imagina você, que algum de nós pode estar com gripe, alguém pode estar com tuberculose, e nós não percebemos que a gripe é um vírus, que a tuberculose é um vírus. Então, nós vamos depositando ali, sobre o microfone, esses vírus. E a pessoa, quando vai pregar, alguém não tem aquela técnica de respiração normal, e às vezes a pessoa coloca a boca muito próxima do microfone e aspira todas aquelas bactérias que estão ali. Aquele mau cheiro que nós sentimos ali, aquela espuma branca que você vê ali, é o nosso hálito que fica depositado ali, e você não percebe que aquilo é um mal que está depositado ali. Agora, imagina você, que cada pessoa que pega aquele microfone, que deposita ali o calor das suas vozes, principalmente nós que gritamos no microfone, que falamos alto no microfone, o nosso ar quente fica depositado ali, e ali que está o problema. Agora, imagina você num culto com crianças, criancinha de dois anos, que vão cantar. Você já observou que as crianças colocam a boca justamente sobre o microfone, e falam cantando ali com a boquinha no microfone. Agora, qual é a nossa responsabilidade de saber que aquelas crianças são guardadas por Deus? Mas por que nós não pegamos o microfone e não fazemos isso? Esterilizamos aquele microfone com álcool? Não é porque agora a epidemia de vírus, desse vírus que está aí, mas podemos pegar aquele microfone e depois do uso, simplesmente passar um álcool. E por que não passar um álcool em gel também? Já que está se falando em vírus, passar um álcool em gel não custa nada. Ou então, você levar o seu álcool em gel agora, esse é rosa porque é da minha esposa, e levar o seu gel particular, e cada um fazer a sua higiene pessoal. Porque nos meus 36 anos de congregação, é um absurdo, mas eu nunca vi um microfone ser esterilizado com álcool. E aquele cheiro horrível, insuportável, que o pregador entrega para você depois de um culto e de duas horas, ele ainda tem a coragem de passar aquele microfone nas mãos para limpar, e acaba sujando mais ainda, ou passa no paletó, entrega para nós, e você sente aquele mau cheiro e você precisa usar. Irmãos, até quando nós vamos viver essa falta de higiene com os microfones? Isso é saúde. É necessário que nós tenhamos consciência, que nós podemos contrair doenças. Soube de um caso de um pastor, que contraiu a bactéria de microfone, põe a mão na consciência. Nós precisamos de receber essa instrução com carinho, com educação. Não estou chamando a atenção de ninguém, de igreja nenhuma, porque amanhã vão falar assim, olha, o expedito, o pastor expedito está chamando a atenção. Nossa, não estou chamando a atenção de ninguém. Pensa bem no seu filho que vai cantar com o microfone na boca, presta atenção que ele pode pegar a doença sim, porque nós estamos sujeitos a todo tipo de doença. que nós possamos, que o diácono possa estar atento. Cada um, quando usar o microfone, nós tínhamos que ter, sabe o quê? Dois microfones. Enquanto um usa um, o outro fica sendo ali limpo pelo diácono, passar um álcool. Então, cada obreira pode pegar o seu microfone, ou passa, então, um álcool gel depois que usa, e passa para o próximo irmão. Quando o microfone era preso no pedestal, ninguém tinha contato de mão, já não chega a contaminação pelas mãos. Agora, esse ar quente, que nós colocamos pessoas, encostam o microfone na boca, isso é falta de homilética, é falta de postura. Nós precisamos educar os nossos obreiros, educar as pessoas a comportar-se, a usar o microfone de maneira correta. Eu paro por aqui, agradecendo a todos, se você entendeu a mensagem, pratique na sua igreja, a higiene dos microfones, precisamos cuidar dos nossos microfones, porque é saúde, principalmente agora, que o risco é maior de contaminar-se, que nós possamos limpar os nossos microfones, primeiramente com álcool, olha, álcool, não custa muito caro não, álcool, depois passa um gel, se for preciso, e leve também um desse, certo? Não custa nada passar um pouquinho só, e a gente fica livre dessa sujeira, pelo menos do mau cheiro do microfone, horrível, insuportável. Quem entendeu, comente com o seu pastor, nem todo mundo vai ver esse vídeo, mas se você ver, comente com o seu pastor, não precisa curtir não, mas comente com ele, para que ele tome providência, para que alguém limpe os microfones, higienize o microfone, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, amém.